A proibição de substituição da pena por conta de reincidência só pode ocorrer em crimes idênticos. A tese foi estabelecida pelos ministros da terceira sessão do STJ. Ao negar provimento ao recurso especial de um condenado, os ministros fixaram um novo entendimento sobre a reincidência em crimes da mesma espécie. De acordo com a nova tese, o impedimento absoluto à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por causa da reincidência do réu só é aplicável no caso da reincidência no mesmo crime. Nos demais casos de reincidência, como em crimes de mesma espécie, que violam o mesmo bem jurídico, mas constam de tipos diferentes, cabe ao judiciário avaliar se a substituição é ou não recomendável em virtude da condenação anterior. De acordo com o artigo 44 do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz pode aplicar a substituição da pena, desde que, diante da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não esteja relacionada à prática do mesmo crime. A tese estabelecida supera o entendimento anterior de que a reincidência em crimes da mesma espécie impediria, de forma absoluta, a substituição da pena privativa de liberdade. O relator do recurso, ministro Ribeiro Dantas, defendeu que o princípio da vedação à analogia em prejuízo do réu recomenda que não seja ampliado o conceito de mesmo crime. No caso analisado pela terceira sessão, o magistrado apontou que o réu foi condenado pelo crime de receptação. E mesmo sendo a pena menor do que quatro anos de reclusão, a substituição foi negada pelo tribunal de origem em razão de crime anterior de roubo. O relator explicou que, nessa hipótese, embora a substituição fosse possível diante da nova orientação do colegiado, o crime de roubo tem a violência ou a grave ameaça como elemento típico objetivo, o que leva à conclusão de que o benefício não seria socialmente recomendável. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti